Olá pessoal, olha só, vamos voltar hoje para folhas. Eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado para darmos continuidade a nossas pinturas de folhas. Hoje eu vou continuar com o movimento das folhas, posições diferentes delas, tá? Claro que a posição das folhas não seria apenas isso, mas tendo noção, pelo menos dessas posições, vocês terão uma facilidade maior em trabalhar alguns tipos de folhas que podem aparecer aí nos seus desenhos. Essa daí eu estou começando ela com verde oliva. Observe que a tinta está na quina do pincel e essa quina eu deixei ela para o lado esquerdo pelo fato de que eu quero fazer o acabamento do lado esquerdo, ou seja, nós vamos colocando tinta, olha, para o lado, colocamos tinta no pincel e colocamos essa tinta para o lado onde nós vamos fazer o acabamento, para o lado de fora do desenho. Dessa forma, esse acabamento ficará melhor, ele terá, as nintas terá uma facilidade em fazê-lo de uma forma que ele não fique muito borrado, que ele fique mais certinho. De início eu passei o verde oliva, agora eu estou passando o branco e emendando bem a esse verde oliva. Para hoje eu vou fazer uso de verde oliva, branco e verde pântano, igual fizemos nas últimas folhas do último vídeo, que já tratava de posições diferentes de folha. Esse cabinho eu já estou enchendo ele com o verde pântano, passei do seu lado esquerdo um pouquinho de verde oliva e agora estou colocando um toquezinho com o branco. Pouquinha coisa, eu não fiz essas folhas grandes, porque no geral, quando nós vamos trabalhar folhas, nossos desenhos, elas, algumas, pelo menos boa parte delas, não são grandes. Elas, algumas tem até um tamanho bem pequeno. Agora, olhe, com tinta só de um lado do pincel, embora esse pincel seja um pincel redondo, um pincel número 2 redondo, que eu cortei metade dos pelinhos dele, mas eu estou pegando tinta nele, só de um lado do pincel. Verde pântano eu estou pegando e estou fazendo contornos em algumas partes dessa folha. Observe que esses contornos, eu estou apagando um pouquinho eles, apagando um pouquinho nessa parte de dentro, emendando esse branco. Estou arrumando um pouquinho mais essa pontinha da folha e também nessa folha, nós não temos muito uma preocupação de para onde está puxando o branco, de para onde está puxando o verde oliva, porque essas tintas serão emendadas. Elas não vão ficar arriscadas. Para esse centro aí dessa folha, eu passei um pouco de verde pântano, formando aqui um V, tá vendo? Um triângulo. Agora, eu vou puxar a nervura. Vou puxar com esse pincel mesmo, que eu quero que fique um pouquinho mais borradinho, mais grosseiro, para você, se acontecer isso na sua casa, você vê como você pode estar corrigindo. Tá vendo que ficou meio grosseiro? Um lado ficou mais apagado, outro ficou mais forte. Desse lado mais forte, eu estou apagando um pouquinho, deixando elas mais fininhas. E desse lado, que ficou muito fininha, eu estou colocando um pouquinho mais de tinta com o pincel número 4, tinta só de um lado, o pincel bem cortado e bem lixado. Coloquei um pouquinho de branco aí, mas é opcional. Apenas eu quis levar um pouquinho mais de luminosidade para a pontinha dessa folha. Agora, gente, vamos seguir com essa outra. Eu vou colocar logo o verde oliva dela, todo o verde oliva. Observe quanto ela vai levar de verde oliva. Não levou tanto, porque eu quero que ela fique um pouco mais clara. Então, para isso, eu deixei um espaço maior para eu preencher com o branco. Olha só. Vou enchendo, sai com o branco e vou misturar essas duas tintas. Vou misturar bem. Não precisa deixar arriscado, tá? Olha só. Eu vou misturando, unindo bem essas tintas. E esse verde oliva, ele ficou bem clarinho. A mesma coisa, estou fazendo desse outro lado. Olha só. Estou puxando esse branco, levando esse branco para esse verde oliva, deixando ele que quase um contorno. Um contorno que sua parte de dentro fica bem apagadinha. Agora, eu vou apagar um pouquinho esse centro. Unir um pouquinho de branco a esse verde oliva do meio da folha. Vamos, então, pegar verde pântano. Pouca coisa. E vamos começar a escurecer o lado esquerdo desse cabinho. Observe que eu peguei tinta para isso só na quinta do pincel, porque é uma região bem pequena. Não dá para eu levar muita tinta. Fiz a nervura central, a principal, e estou fazendo essas auxiliares, ou seja, a espinha dorsal e as costelinhas de nossa folhinha. Fiz o outro lado. Parei o vídeo e fiz o outro lado, porque minha mão ficaria na frente. Você não ia ver de qualquer forma. Mas foi feito do mesmo jeito. Agora, eu estou fazendo uns contorninhos com o verde pântano mesmo, por essas regiões aí de fora. Contorninhos que eu não faço de um lado ao outro, mas apenas em algumas partes. Vamos dar sequência com essa terceira folha. Olha só, tudo isso eu enchi de verde oliva. Observe que eu subi um pouquinho aí nesse centro, e a parte da dobrinha, eu deixei ela completamente de verde oliva. Esse restante da folha, eu vou encher todo de branco, e vou emendar, fazer uma boa emenda com esse verde oliva. Observe que esse centro, eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro. E vou deixando, descendo esse branco, levando para o lado do cabinho da folha. Para todo caso, ela ficou bem esbranquiçada. Agora, nós vamos começar a fazer uso do verde pântano. Vou passar nessa parte aí, olha, nessa parte que já estava escura, vou passar um pouquinho, principalmente, na divisa entre o branco e o verde oliva. Escurecer um pouquinho esse cabinho, na parte mais para cima e mais para a esquerda. Misturar, puxando para a folhinha. E vou escurecer também um pouquinho esse centro. Pouca coisa, não coloque... Não coloque aí, muito verde pântano, para que sua folhinha não fique muito escura. Não precisa. Esse verde pântano, dê preferência para descer ele para o lado de baixo. Deixe a parte de cima com mais luminosidade. Esse contorno aí, você pode deixar ele mais escurinho. Depois, ainda vamos mexer um pouco nisso aí. Esses contorninhos, eu também vou fazer eles. Vou fazer eles colocando um pouco de verde pântano. E são contornos que passam em lugares sim, lugares não. Não tem necessidade de se fazer um contorno completo. Contornar toda a sua folhinha. Ficaria algo estranho. Esse verde pântano que coloquei nessa região. Puxar ele um pouquinho para cima do branco. E agora, gente, vamos trabalhar as nervuras. A nossa espinha dorsal da folha, não é? E as costelinhas dela. A nervura principal e as auxiliares. Se elas ficarem um tantinho grossinhas, tudo bem. É só você apagar um pouquinho. Olha só, sai apagando um pouquinho elas e vai dar tudo certo. Aí, eu peguei um pincel zero só para arrumar os contorninhos. Essa nervura principal, eu também vou acender um pouquinho ela com esse pincel zero para essa pontinha. Porque é uma região muito pequenininha. Se eu for fazer com um pincel maior, pode ser que eu borre. Se você está iniciando, principalmente você que não tem muito costume ainda com o uso do pincel. Procure fazer bem devagar, procure pegar pincéis pequenos e busque sempre ajuda do pincel número zero para cantinhos assim, que requer um cuidado maior para não ficar borrado. Olha só, aí você pode dar uma apagada nas nervuras que estiverem mais grossinhas. Pode colocar um pouquinho mais de luminosidade nos lugares que já estiverem mais claros, com o branco. Fica a seu critério. Nessa outra folha, observe os lugares por onde eu vou encher com o verde oliva. Essa folhinha também está dobrada, dessa vez com a pontinha para o nosso lado. E olha só o quanto eu coloquei de verde oliva. Esse restante, nós vamos encher com o branco. E vamos unir bem esse branco a esse verde oliva que já estava aí pintado. Quando nós colocamos esse branco, essa folha ficará bem mais clara. Ela levará bastante luminosidade. Dessa vez, eu quero deixar minhas folhas assim, mais clarinhas. Tá vendo? Coloquei o branco em todas as partes. Agora, eu vou com o verde pinheiro e vou passar nessa região aí, olha. Nessa região mais alta. Vou deixar esse cantinho aí bem mais escurinho. E vou fazer isso dos dois lados. Pegando tinta, olha só, na quina do pincel. Você viu a quantidade de tinta que eu peguei? Foi bem pouquinho. Quando eu fico dizendo para vocês, peguem pouca tinta, pouca tinta, é porque realmente precisa de pouca tinta. Se você vai levar uma grande quantidade de tinta para o seu desenho, você pode carregar demais, deixar muita tinta solta em cima do seu tecido e ficar estranho, não ficar muito bom. Você não conseguir unir bem uma grande quantidade de tinta aí. Por essa região, olha, esse centro, eu não fiz uma nervura. Eu espalhei esse verde pântano por todo esse centro. Tá vendo? Puxando ele um pouquinho, tanto para a direita, quanto para a esquerda. Agora, com tinta só de um lado do pincel, eu vou escurecer um pouquinho o lado esquerdo desse cabinho e vou puxar as minhas nervuras. Se ficarem um pouquinho grossinhas, apague, dê uma apagadinha, não se preocupe. Fiz o mesmo do outro lado. Agora, eu vou colocar um pouquinho de branco por essa região para dar uma luminosidade maior. Eu fiz uso para essas folhas de pincel. Número 4, 2, 0. Não precisa de pincéis grandes. Elas são folhas pequenas. Aí, eu também coloquei as nervurinhas. E essas minhas nervuras, de todas essas folhas, eu estou colocando com verde pântano. Se você quiser colocar com verde oliva, também dá. Se a sua folha borrar um pouquinho, olha, você pode corrigir esse borrãozinho com o verde mais escuro. Se for no caso do branco, você passa mais um pouquinho de branco. Não tem problema. É fácil de corrigir. Agora, eu coloquei uns contorninhos. Aqueles contorninhos que ficam em lugares sim e lugares não. E pronto. Finalizamos ela. Nessa outra, eu vou distribuir por essas regiões o verde oliva. Tá vendo? Por toda essa parte. Principalmente na parte de cima, que levará bastante luminosidade. Mesmo assim, eu contornei com o verde oliva. O restante, olha, eu vou emendar do mesmo jeito que emendei na outra folha. Com o branco. Essa parte aí, eu vou só dar uma manchadinha com o branco. Não peguei tinta. Tô usando apenas o sujinho do pincel. Agora, vamos pegar o verde pântano e vamos começar a fazer os detalhes da nossa folhinha. Olha só. Tinta só na quina do pincel. Essa tinta voltada para o lado do branco, que é o lado onde eu quero fazer o meu contorno. Vou passar, olha, um pouquinho desse verde pântano também por essa região. Deixar mais escurinho. Principalmente o centro da folhinha e a parte de baixo. Você coloca esse verde pântano, mas não deixe ele aí solto. Procure emendar ele a esses tons que já estavam aí. Esse cabinho, na parte de baixo dele, eu também vou escurecer um pouco. E vou, consequentemente, escurecer um pouquinho essa parte aí de baixo. E o centro, puxando para a parte de cima. Pouquíssima tinta. Não precisamos de muito verde pântano em nossa folhinha. Agora, com tinta só de um lado do pincel, vamos fazer as nossas nervuras. Se ficarem grossas, não tem problema. Nós apagamos um pouquinho. Se ficarem muito fininhas, também não tem problema. Pegamos mais um pouquinho de tinta e colocamos. Agora, vamos fazer a nervura na parte de cima. Tente tirar essas nervuras do lugar de onde já saiu essa parte de baixo ou bem próximo. Se você quiser crescer ela mais, às vezes, apenas com a tinta que já está na folha, dá para puxar um pouquinho e crescer elas bem suave. Se precisar de mais tinta, você pega. Mas, não se preocupe em levar muita tinta de uma vez. A gente vai pegando tinta pouco a pouco. Agora, eu vou colocar um pouco de luminosidade nessa parte aí em cima. Só por esse contorninho e vou puxar ele um pouquinho para baixo. Cuidado para não colocar branco demais e não sair apagando as suas nervurinhas, tá bem? Esse cantinho aí eu achei que borrei um pouquinho. Foi só colocar um pouquinho de nada mais de verde pântano. Agora, vamos seguir para a nossa última folha de hoje. Eu coloquei toda essa região aí com o verde oliva. O restante da folha, agora eu vou encher com o branco. Encher com o branco, emendando bem esses tons. Observe que a parte de cima da folha ficou bem clarinha e a parte de baixo, ela ganhou mais sombra. Ela ficou bem mais escura. Mesmo assim, na parte de baixo, com o pincel só sujo, eu não precisei pegar mais tinta. Eu dei uma manchadinha com esse branco. Agora, com um pouquinho de verde pântano, estou eu fazendo aqui um contorno geral, nessa parte de cima da folha, mais pra esquerda. Eu vou fazer esse contorno, não é aquele contorno que a gente tá colocando como acabamento da folha, não. É aquele contorninho mais grosso que a gente coloca e puxa um pouquinho. Essa região aí central e de baixo também vai levar um pouco do verde pântano. Tá vendo? Olha só. Essas partes aí todas mais escurinhas levaram o verde pântano. Agora, nós podemos pegar a tinta só num cantinho da quina do pincel. E dar uma escurecida nesse cabinho e uma leve escurecida nessa parte aí de dentro, puxando pra nossa esquerda. Olha só. Com um pincel bem fininho, esse pincel é bem fininho, eu tô colocando umas nervurinhas. Essas nervurinhas, eu vou distribuí-las, mas ainda vou pegar um pincel mais grossinho, pra emendá-las um pouco, pra elas não ficarem um contorninho muito solto. Esse pincel é um pincel número 2, bem cortado, bem lixado. Observe que essas nervuras estão bem fininhas, estão bem suaves. Com a ajuda de um pincel maiorzinho, eu vou começar a unir um pouco essas tintas, dessas nervuras. E vou deixá-las mais unidas às tintas que já estavam aí pintadas. Gente, as nossas nervuras, elas obedecem aqueles risquinhos que nós vimos no primeiro vídeo sobre folhas. Ou seja, o que sai do centro da folha é puxado em direção à pontinha dela. Ou seja, aquela, quando eu falei pra vocês da espinha do sal e das auxiliares. Da nervura principal e das nervuras auxiliares. As nervuras auxiliares, elas vão em direção à pontinha da folha. Para finalizarmos, então, vou fazer, olha, alguns contornos. Aqueles contornos que ficam em lugares sim e lugares não. Por essas regiões. E também, esse cantinho aí, eu preciso marcar bem ele no encontro entre a parte clara e a parte escura. Pessoal, pra hoje será só isso. Eu espero que seja útil. Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!